Fala aí nação, beleza? Hoje é dia 11 de novembro e eu tô aqui no Maracanã mais uma vez pra acompanhar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Bahia e cara, jogo 7 horas da noite é muita putaria com o trabalhador ainda ter que tirar ingresso antes, não sei como mas estou entrando a 5 minutos do jogo começar, porque eu já tava achando pra entrar no meio do segundo tempo mas até que a retirada no Maracanã, só fiquei 25 minutos na fila foi bem rápido, mas assim, não é pra qualquer um não o público hoje promete ficar muito baixo, muito baixo a meia tava 60 reais do setor mais barato e assim, Flamengo não ajuda, né cara? ele podia botar ingresso no valor do que ele joga talvez assim enchesse mais, mas vambora o jogo tenha performance no mar seja na terra, seja no mar vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo, Flamengo até morrer na regata ele me mata, me maltrata Me arrebata que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas botado no chão Eu, a Jesus, eu teria Descoitos profundos se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra Já pesou quase morrer Eu sou uma vez Flamengo Flamengo até morrer Eu vou, meu vou, meu vou Flamengo eu vou, meu vou, meu vou Eu vou, meu vou, meu vou Vai pra cima deles, meu vou Vai pra cima deles, meu vou Vai! Vai! Pega o centésimo gol do homem Porra! Porra! Caraca eu vou torcer A Quiris vai tremer E o Mundial você nunca Vão ter filha da puta Se bate tudo, tudo negro Amor, maior eu tenho mal Eu juro que no pior momento Vou te apoiar até o final 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem o rival Só o Flamengo é campeão mundial E agora seu povo Fede o mundo de novo Dale, 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 meu vou Pra cima deles, Flamengo eu vou Dale, 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 meu vou Pra cima deles, Flamengo eu vou Eita! Esputou! Não! Caralho! Boa, Hugo! Vai pra cima deles, meu gol Vai pra cima deles, meu gol Juta! Vai pra cima deles, meu gol Vai pra cima deles, meu gol Vai pra cima deles, meu gol Cruza! Ei! Não é possível Caralho! Caralho! O mundo inteiro A alegria é de ser o brunet Pode comigo, mergão Acima de tudo, o brunet Vá! Finalmente! Caralho! Toda vez tem gol Esquece! Michel tá feio sempre! Corra! Vá! Estou acima de tudo, o brunet Acima de tudo, o brunet Oh, meu merdão, eu gosto de você Quero cantar ao mundo inteiro, alegria de seu poder Conte comigo, merdão, acima de tudo, né O ator vai começar a festa Dalê, 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 oh Dalê, 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 oh Dalê, 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 oh Perdão do meu coração Atualizando, o Diego foi expulso, mas também teve um no Bahia expulso Então a gente segue com um a mais Passa! Ninguém! Ah! Boto é de peso, é de muita tradição Quero te ver em primeiro, vai pra cima, meu mengô Bota a assadeira e sangue, joguem sempre com amor Quando o Flamengo joga, é casa cheia Ai, que bancada, descendeia É o gigante Flamengo atropelando mais um, mais um, mais um, mais um Que legalar fracas, campeã do FG fulgor Quer ganhar e caro mar Fazendo o sapote, peina, pote chuveiro Roubei com a pula, vai mover Que a voz de negro fio para Subimos da guia, mas o rio do avô E olha a lanejada O ar, o tempo ou rai Será que você ganha com o governo mundial? Música Público presente, 9.488 pessoas. Vou jogar pra cá. Eita! Estávamos reclamando! Estávamos reclamando! E o gol saiu. Acreditei? Não acreditei. Gol do Andréas. O gol saiu. E o gol saiu. O gol saiu. E o gol saiu. E o baía se foder. Fim de jogo, gente Pelo menos uma vitória Mais três pontos, tranquilos Né? Espero De verdade que o time vá melhorando Nesses próximos dias aí Pra gente jogar decente dia 27 Porque olha Tô com medo do Flamengo no dia 27 Eu não posso nem falar que eu tô com medo do Palmeiras, não Eu tô com medo do Flamengo, de como ele vai Se comportar No dia 27, mas se tudo der certo Até lá a gente melhora, vambora Próximo jogo é no Morumbi, domingo, ainda não sei se vou Mas semana que vem Tem Maracanã de novo contra o Corinthians aqui E aí E aí E aí